Cola pra cá, Maria! Cola pra cá, Aspen! É a família! Cola pra cá, Aspen! A gente tá pequenininho, você tem dois metros, vai um pouquinho pra lá. Aspen na voz familiar! Maria, Maria, vai um pouquinho pra lá. E quem quer batalha boa, grita sangue! 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 Ai, ó, foda-se! Girar com a mão pra cima, girar com a mão pra cima, girar com a mão pra cima, girar com a mão pro alto, girar com a mão pro alto. Olha esse lado aqui, tá vendo que tá com a mão um pouco abaixada, então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eita! Família, vocês vão responder, o outro sai sangrando. Ó, ó, ó! Isso é duelo de MC e tem dois MC e mando! Um vai sair intacto! O outro sai sangrando! É duelo de MC e tem dois MC e mando! Um vai sair intacto! O outro sai sangrando! Uma OK! Vão de MC e limpia! O outro se caralho! Vão de MC e��. Natastra! Rimavan em 3... 2... 1... Rima! E a Ema Mia, minhas rimas são filosofia. Eu sou aquele moleque que desacreditaram da periferia. Minhas rimas é mais diplomada. Você sabe eu sou pambata! Hoje eu vou meter a borrada em você E olha que eu nem gosto de amassar lata Você sabe qual é o foco? Se eu tô na pista eu já perdi o bloco Ele sabe que eu sou mega-sena Tipo mega-sena eu tô virando a loja Loto fácil mesmo é o que eu faço Você sabe que eu sou preço fixo Hoje eu vou jogar pra cá tua vida Porque se o seu rap não vai ter início Já se foi, mano, você sabe quem foi Que botou a pipa no alto Eu passei por cima, você é com as fotos Eu te derrubei do pau Na verdade, parceiro, você tá errado Por isso não vem aqui de gracinha Então eu vou fazer um trocado Vou te amassar e amassar latinha Você tá toda vazia aqui nessa rima Por isso você entende Que eu vou te mostrar o que é disciplina Na verdade não É no início não, parceiro, enfim É porque eu recomeço a cada fim Por isso que eu faço assim Você não é nada pra mim Então vou te ensinar Que um bom MC faz assim E você não tem o que precisar Pra ganhar que vai correr E eu sei que na batida eu vou matar Realmente, só que parceiro Você veio no canto A diferença entre eu e você É que você canta Enquanto eu encanto Calma com o primeiro palco E quem começou Pra quem concluiu Barulho pra quem gostou das rimas de Asp Que peritinho é, família? Barulho pra Maria Marinho a zero Tudo que vai Ó, a mão lá em cima A mão lá em cima A mão lá em cima Ok, on the track Sangue Sangue É meu brau E a raridade é o rap É o funk O que vocês querem ver? Sangue Sangue Oh, oh, oh Botar ele carai Botar ele carai Botar carai Botar carai Botar carai Eu lembro que cê falou de pipa Aqui na rinha Só que contra mim Esse MC vai perder a linha Por isso mesmo Que eu faço o que é improvisada Olha pra pipa Que ela tá no céu Mas hoje eu corto E dou uma despicada Aqui na rica Você não entendeu Por isso eu sou cruel Hoje você vai perder Acabou toda a linha Que tinha no carreteu Por isso mesmo Que parceiro não adianta Que eu não deixo do meu salto Pra você alcançar meu pipa Cê vai ter que rimar mais alto Tudo que eu faço Na verdade Pra minha rima lírica Não ter efeito de ato Mas é de carne Você tá ligado Eu vou te falar Vai perder o dedinho Cê passou ser ó Mas não vai aguentar Vai te anta fi Você levantar Porque não é papel Já dropou o beat Meu nome é Aspa Não é rebel Essa é a referência O moleque sabe Qual que é a tendência Eu te batei fácil Nem precisa cê bater a continência Eu sou mais constante Essas rimas não veio Da família Perdeu o dedo Com a minha linha Eu vou mandar pra tua família Dentro da caixa de bombom Esses filhos, mano Farão marrom Você sabe que Quando eu mando No meio da batalha Eles falam que tem dom Sou do mar Eu sou Poseidon Eles sabem que Extraordinário Você é Maria Quem diria Se fudeu Eu sou Aspe de Aquário Barulho para quem gostou das rimas de Aspe Maria próxima fase Barulho para o Aspe aí, família Barulho para o Aspe Barulho para o Aspe Barulho para o Aspe